Uma câmera flagrou um ladrão quebrando a vitrine de uma loja e furtando uma televisão em Divinópolis. Veja aí. Toda a ação dura menos de 15 segundos. Um homem se aproxima da vitrine e olha para dentro da loja. Ele se afasta e parece observar a movimentação. De repente, o ladrão corre e joga uma pedra na vidraça que é estilhaçada. Ele entra, pega uma televisão e vai embora. Ele entra, pega uma televisão e vai embora.